O que dá merda, mano? Eu não tô sentindo nada no joelho, não, mano. Fazer sentido. Eu tenho que ver o médico se ainda tem lesão, porque eu acho que não tem mais lesão. É, porque eu tô correndo normal, eu tô fazendo tudo normal. Olha que coroa, é mais fácil, cara. Entrei. O que é isso? Oi, meu irmão. 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 Tudo bem? Como foi de Natal? Beleza? E a família lá? Tá tudo tranquilo? Graças a Deus. Vamos botar ele do lado ali, tá? É, eu lembrei disso. É, quem teve aqui, eu lembrei disso. É, quem teve aqui, eu lembrei disso. O bom servidor de trabalho, né? Pega um copinho ali, hein? Pega um copinho ali.